Toda menina baiana tem um santo Que Deus entendeu te dar a primazia Pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro abissa, primeiro índio abatido também Que Deus entendeu Que Deus entendeu te dar toda a magia Pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também Que Deus deu 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 Toda menina baiana tem canto Que Deus dá Toda menina baiana tem gênero Que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos Que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos Que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus entendeu te dar a primazia Pro bem, pro mal, primeiro mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu Que Deus deu Que Deus entendeu te dar toda a magia Pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também Que Deus deu Vamos cantar, minha gente E Deus deu amor, e Deus deu amor, e Deus deu amor. E Deus deu amor, e Deus deu amor, e Deus deu amor. E Deus deu amor, e Deus deu amor, e Deus deu amor. E Deus deu amor, e Deus deu amor, e Deus deu amor. E Deus deu amor, e Deus deu amor, e Deus deu amor. E Deus deu amor, e Deus deu amor. E ali, logo em frente, a esperar, pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida, depois convida a vir ou chorar. Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver, o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo, onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela, que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho, um sol amarelo. Que descolorirá, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Que descolorirá, gira um simples compasso, num circo eu faço um mundo que descolorirá. Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós. Nós, depois, de tantos desenganos, nós nos abandonamos, como tantos casais. Quero que você seja feliz, tem de ser feliz também. Depois, de farar madrugada, esperando por nada, de arrastar-me no chão. Ei, vou, tu viraste minhas costas, não me deu as respostas que eu preciso escutar. Quero que você seja melhor, tem de ser melhor também. Nós dois, já tivemos momentos, mas passou o nosso tempo, não podemos negar, foi bom. Nós fizemos história, pra ficar na memória e nos acompanhar. Quero que você seja melhor, quero que você seja melhor, eu vou conseguir também. Depois, de aceitarmos os fatos, vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém. Meu bem, meu bem, vamos ter liberdade para amar a vontade, sem trair mais ninguém. Quero que você seja melhor, tenho de ser feliz também. Quero que você seja melhor, enfim. Quero que você seja melhor, enfim. Ta pra mim agora, é maisомуnão, sim. Perfumei o corredor, perfumei o elevador, pra tirar de vez o mau olhador. A saudade me esquentou, consertei o ventilador, pro teu corpo não ficar suado. Nessa onda de calor, eu até peguei uma cor, tô com o corpo todo bronzeado. Seja do jeito que for, eu te juro meu amor, se quiser voltar, tá perdoado. Fui a pé a Salvador, de joelho ao Redentor, pra ver nosso amor abençoado. Nosso lar se enfeitou, a esperança germinou, ah, tem muita flor pra todo lado. Pra curar a minha dor, procurei um bom doutor, me mandou beijar teu beijo mais molhado. Seja do jeito que for, eu te juro meu amor, se quiser voltar, tá perdoado. E se voltar, te dou café pra eliminar teu cafunê, pra deixar teu dia mais gostoso. Pode almoçar o que quiser, me repetir, te dou colher, faz daquele jeito carinhoso. Deixa pintar, entardecer, é só brincar de se esconder. Tarde, chuva, eu fico mais fogosa, e vai ficando pro jantar, tu vai ver, só pode esperar. Que a noite será maravilhosa. Fui a pé a Salvador, de joelho ao Redentor, pra ver nosso amor abençoado. Nosso lar se enfeitou, a esperança germinou, ah, tem muita flor pra todo lado. Pra curar a minha dor, procurei um bom doutor, me mandou beijar teu beijo mais molhado. E aí, seja do jeito que for, eu te juro meu amor, se quiser voltar, tá perdoado. E se voltar, te dou café pra eliminar teu cafunê, pra deixar teu dia mais gostoso. Pode almoçar o que quiser, me repetir, te dou colher, faz daquele jeito carinhoso. Deixa pintar, entardecer, é só brincar de se esconder. Tarde, chuva, eu fico mais fogosa, e vai ficando pro jantar, tu vai ver, só pode esperar. Que a noite será maravilhosa. Pode almoçar o que quiser, me repetir, te dou colher, faz daquele jeito carinhoso. E vai ficando pro jantar, tu vai ver, só pode esperar. Que a noite será maravilhosa. A noite será maravilhosa. Música Lembra de mim Dos beijos que escrevi Nos muros agisse Os mais bonitos Continuam por lá Documentando Que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois nas ruas Provocando os casais Amando mais Do que o amor é capaz Perto daqui Há tempos atrás Lembra de mim A gente sempre Se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver Talvez eu fosse capaz Perto daqui Que, oh, tarde demais Lembra de mim Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver Querer te ver Talvez eu fosse capaz Perto daqui Oh, tarde demais Lembra de mim Há um pouco de prazer em assim Tchau 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 Amém. 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 A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia Amém. Amém. Como ir pra contadeira nas casadas da Bahia Quando Mama sai de casa Seus filhos cholodunzão rola o maior jazz Mama tem calo nos pés Mama precisa de paz Mama não quer brincar mais Filhinha dá um tempo, é tanto quanto há tempo No ritmo de vida de Mama Vocês! Mama! Mama! Mãe, 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 solteira Quem tem calo nos pés Seu filhinha dá um tempo, é tanto quanto há tempo No ritmo de vida de Mama Mais uma vez vocês! Mama, mãe, 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 solteira Quem tem calo nos pés Seu filhinha dá um tempo, é tanto quanto há tempo Desc Universe Por shopping Deve ser legal No Sênigo Deve ser legal Sênigo No Sênigo Negão Deve ser legal No Sênigo Dock Deve ser legal Mamáfrica, a minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como ir pra cotadeira, nas caras da vida Mamáfrica, a minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como ir pra cotadeira, nas caras da vida O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei Quando surgiu pelo mundo, ele mostrou seu brilho de beleza Bob Marley, pra sempre estourar No coração de toda a raça negra Quando Bob Marley morreu, foi aquele chororô Na vila Rosenwald O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei Quando surgiu pelo mundo, ele mostrou seu brilho de beleza Chico Sainz, pra sempre estourar Chico Sainz, pra sempre estourar No coração de toda a raça negra Mas quando Chico Sainz se moveu Foi aquele chororô na vila Rosenwald Muzesa trazendo jamaica Arrebentando aqui na Manguetal Adeus não, me diga até breve Adeus não, eu sou Muzesa do rei Adeus não, me diga até breve Adeus não, eu sou Muzesa do rei 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 Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Aprendendo e ensinando uma nova lição Vem! Vem! E sai do chão! Há soldados armados, amados ou não, não Quase todos perdidos de armas na mão Nos quartéis lhes ensinam antigas lições De viver pela pátria e matar sem razão Vem! Que saia do chão! Que saia do chão! Mamá, África A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de eu trabalhar Como empacotadeira Nas casas da Bahia Mamá, África A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de eu trabalhar Como empacotadeira Nas casas da Bahia Mamá, África A minha mãe A minha mãe A minha mãe E a sua mãe Ou... A minha mãe A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí E aí É melhor ser alegre Ele é E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Lança perfumes Lança, lança, lança perfumes Lança perfumes Lança menina, lança todo esse perfum Desperatina, não dá pra ficar imune É teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá, meu bem, descola um carinho É solenência, só cego com beijinho Esse me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quadro no ato Me enche de amor, de amor Lança, lança perfumes 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 LASA PERFUMITS 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 MOULDAS CANIRE LASE PERFUMITS LASA PERFUMITS LAS PARFUMITS LASOS CONAK님 LASA PERFUMITS LAS NA sets LAS PERFUMITS LAS PERFUMITS CANTO PAIXOPITS Nenhuma dor assim urgente, não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha. E em cada passo dessa linha pode se machucar. A asa, a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar. Caia, caia, a tarde feita ou via adulto, e o tempo adulto trajando o luto. E lembrou o carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel. E de a cada estrela fria, um brilho de aluguel. Tem nuvens lá no mar da borrão do céu, chupavam manchas torturadas. E de a cada estrela fria, um brilho de aluguel. Ainda é cedo amor, mal começaste a conhecer a vida Já não vias a hora de partida Sem saber ver o rumo que irás tomar Presta atenção querida, embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás mais o que é Ouça-me bem, amor Presta atenção o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção querida Ainda é cedo amor, mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Presta atenção querida, embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás mais o que é Ouça-me bem, amor Preste atenção o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Vai reduzir as ilusões a pó Presta atenção querida De cada amor tu herdarás Só o cinismo Quando no raiz estás à beira do abismo Abismo que cavaste os três pés Ainda é cedo amor, mal começaste a ter Ainda é cedo amor, mal começaste a ter Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Por você eu lavo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu sou mesmo exagerado Que por você eu lavo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo nunca mais Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado aos teus pés Com mil rosas roubadas Exagerado Eu adoro um amor inventado Jogado aos teus pés Baby, baby Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Exagerado Sai de si, vem curar teu mal Te transbordo em som Põe juízo em mim Teu olhar me tirou daqui Ampliou o meu ser Quero um pouco mais Não tudo Pra gente não perder a graça no escuro No fundo Pode ser até pouquinho Sendo só pra mim sim Olha só como a noite cresce em glória E a distância traz nosso amanhecer Deixe estar que o que for pra ser Agora Eu sou tão feliz Vamos dividir os sonhos Que podem transformar o mundo da história Vem logo Que o tempo voa como eu Quando penso em você Ai, 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 ai Olha só como a noite cresce em glória E a distância traz nosso amanhecer Deixe estar que o que for pra ser E agora eu sou tão feliz Vamos dividir os sonhos Que podem transformar o rumo da história Em logo que o tempo voa como eu Quando penso em você Ai 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 Lá lá yeh, lá 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 yeh Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber Quem de nós dois, vai dizer que é impossível o amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais cura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso, nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso É, sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar Entre nós dois, não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso, meio na contramão E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais É, e te perder de vista sim, é ruim demais E é por isso que atravesso teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento, revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso Lê o meu olhar Meu sorriso é só disfarce O que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais É, e te perder de vista sim É ruim demais E é por isso que atravesso teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento, revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida É, e te perder de vista sim É, e te perder de vista sim É, e te perder de vista sim Ex-amor Gostaria que tu soubesse O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chorei Como louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei Eu sei das angústias que senti Não chorei Ex-amor Gostaria que tu soubesse O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chorei Como louco eu até sorri, mas no fundo só eu sei das amostras que senti. Sempre sonhamos com o mais eterno amor, infelizmente eu lamento, mas não deu. Nos desgastamos transformando tudo em dor, mas mesmo assim eu acredito que valeu. Quando a saudade bate forte, é envolvente, eu me possuo e é na sua intenção. Com a minha cuca naqueles momentos quentes, em que se acelerava o meu coração. Eis amor, eis amor, gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri. Como louco eu até sorri, mas no fundo só eu sei das angústias que senti. Sempre sonhamos com o mais eterno amor, infelizmente eu lamento, mas não deu. Nos desgastamos transformando tudo em dor, mas mesmo assim eu acredito que valeu. Quando a saudade bate forte, é envolvente, eu me possuo e é na sua intenção. Com a minha cuca naqueles momentos quentes, em que se acelerava o meu coração. Eis amor, eis amor, gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri. Ao ter que me afastar de ti. Não chorei, como louco eu até sorri. Mas no fundo só eu sei das angústias que senti. O que eu soubesse o quanto que eu sofri. Assim, eu sei o quanto que eu sofri. Obrigado.